Previsão do Tempo, Jovem Pan. Previsão do Tempo, Jovem Pan. Nos próximos dias, a tendência é de mais chuva. Isso porque essa frente fria não deve ir embora tão cedo. Ela deve ficar estacionada no litoral da Bahia. Na região norte do Brasil, as instabilidades ainda continuam persistindo sobre o norte da região norte. Ou seja, o norte do Amazonas ainda tem chuva para hoje. Roraima também, Amapá e norte do Pará. Mas é uma chuva que acontece intercalada com períodos de sol e muito calor durante a tarde. No Acre, Rondônia, Tocantins, Sul do Pará. Aliás, quase aqui todo o território do Pará tem predomínio de tempo firme para hoje. Em Belém, a máxima hoje chega aos 33 graus. Faz calor, mas tem previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Nos próximos dias, a máxima ainda chega aos 33. Pelo menos, até a próxima segunda-feira. Tiago.